Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Se você entrou nesse vídeo, você tá querendo saber quando vai ser a sexta temporada de Peaky Blinders. Então, até uma má notícia. Não é nada oficial que eu vou falar aqui, é tudo suposição, mas ele tem um bom fundamento. Em 18 de janeiro de 2021, a conta de Peaky Blinders no Twitter, divulgou a notícia de que a série havia começado oficialmente a gravar sua sexta temporada. Embora ainda não ache nenhuma palavra quando a família Shelby retornará às nossas telas, Considerando que o diretor da série, Anthony, passou 16 meses trabalhando na quinta temporada, parece improvável que veremos a nova temporada antes do final de 2021. O meu melhor palpite é que a estreia acontecerá na Inglaterra apenas no primeiro trimestre de 2022, já no Brasil pela Netflix apenas no segundo semestre de 2022. Então, parece que nós não veremos a sexta temporada ainda em 2021. Não acho que tá todo mundo ansioso, curioso pra saber o que vai acontecer na sexta, né? Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre o que pode acontecer, algumas teorias. Bem pouca teoria, né? Mais o que o diretor falou, mas tô deixando ele no card, se eu lembrar também, né? Devo lembrar. Ou se não, pesquisa no canal, deve ser o vídeo que eu postei antes desse. Dá uma olhadinha lá. Também se inscreve no canal pra dar uma força aqui pra nós. Deixa o like. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. E fui.